Olá, Deus te abençoe e graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você demais. Sua casa, sua família, seu dia, o seu ano. Que seja o melhor da sua vida até então. Agora, você escolhe. Lembra que tem muitos futuros. Você escolhe o futuro que você quer. Escolhendo bem a semente, o lado da vida que você quer estar. Então, como vai ser o amanhã? Como vai ser o meu futuro? Depende das escolhas que eu estou fazendo hoje. O futuro vai contar as sementes que estamos plantando hoje. Seu foco vai determinar seus sentimentos e suas ações. Onde estiver o seu foco, é o que você vai ter. Então, seu foco está onde? O seu foco determina o seu futuro. O seu destino. Onde está o seu foco? Você está olhando para onde? Se você olhar para fora, você vai se desesperar, vai perder a esperança. Vai perder a alegria. Você vai perder as forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você parar para ouvir gente negativa, gente sem propósito, você vai perder a sua vida. E não é isso que Deus tem para você. Ele tem uma vida poderosa, um destino poderoso. Para de lutar contra o que você odeia e comece a usar a sua vida para defender o que você ama. Para de lutar por coisas que o Senhor já disse. Deixa isso, deixa o passado. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Segue em frente. Quantas pessoas que eu já vi Deus falar. Vai, segue em frente. Saia desse lugar. Para de chorar leite derramado. Foi exatamente o que o Senhor falou. Para Samuel. Até quando você vai chorar leite derramado? Até quando você vai ficar chorando por Saúl? Até quando você vai sofrer por algo que eu rejeitei? Pega o chifre. Com óleo e valgir o novo rei. Você está ouvindo isso desde o primeiro dia. Aliás, desde o dia 31 de 2022. Na nossa vigília do ano novo. Deus está falando. Ele nos deu a direção. Como devemos viver a nossa vida? Onde devemos estar? Para onde devemos olhar? O que temos que fazer? Governar. Nós temos uma unção de governo. E não podemos ser governados por sentimentos, por emoções. Pelo que está acontecendo no mundo. Pelo que está acontecendo na nação. Pelo que estão dizendo. Não. Seja governado pela palavra. Seja governado por Deus. Ouça Deus. O que a palavra está falando? Qual é a direção que o Espírito está nos dando? Desde o início. Nós fomos orientados a priorizar a Deus. Porque isso foi o que Jesus falou que era para a gente fazer. A primeira coisa a ser feita é priorizar. E se muita gente estivesse priorizando a Deus. Fazendo a coisa certa. Escuta. Desde a primeira semana. Na primeira semana de 2023. Eu já estava recebendo testemunhos. De definições. Do ano passado. Do propósito da mudança. De gente que disse. Bispa. Veio uma palavra. Que o senhor ia derramar da glória dele. Nos primeiros dias de janeiro. Eu estou vivendo. Eu virei o ano confiando. De que o senhor não tinha me deixado. Ele não deixou mesmo. E eu obtive resposta. Deus já me respondeu. Graças a Deus. Gente. Que desde o primeiro dia. Desde o dia primeiro. Está caminhando. Já se matriculam. Pessoas que se matricularam em academias. Gente. Que está seguindo rigorosamente o programa. De leitura da Bíblia. Estão lendo três capítulos todo dia. Tem gente que está lendo mais. E quatro no sábado e quatro no domingo. Gente que está firme. E que tem me mandado, me contado. Bicho, eu estou firme. Gente. Que tinha comprado meus livros. Nunca tinha lido. Estão lendo. Gente que antes não conseguia. Dizia que não conseguia fazer um monte de coisas. Estão fazendo. Estão colocando para despertar. Para lembrar. Opa. Esse é o momento da minha leitura. Estão parando tudo. Gente que saiu de rede social. Gente que dormia tarde. Aí amanhecia e não tinha forças para levantar. Agora. Estão parando tudo. Tem gente que fala assim para mim, bispa. Eu assisto culto. Cama. Saio da reunião. Vou para casa. Tomo banho. Cama. Antes. Eu ficava lá. Saia do culto. Ficava em rede social. Às vezes até. Ou algumas ainda em televisão. Pessoas contaram que. Às vezes iam deitar. Mais de meia noite. Uma e pouco da manhã. Aí tinham que levantar cedo. Tinham força. Já levantavam mal humoradas. Correndo. Agora não. Elas disseram. Eu. Mudei. Mudei o meu estilo de vida. Eu. Eu. Dormo. Em paz. Eu levanto. Eu. Tenho tempo para Deus agora. Eu vi. Teve alguém que disse assim. Bispa. Desde. Do dia em que eu comecei. A. A tirar um tempo para estar com Deus. A orar. A buscar a Deus. Nas minhas manhãs. Eu vi uma mudança. Tão grande na minha vida. No meu espírito. Eu não sei explicar. Mas eu sei que eu não sou a mesma pessoa. E eu disse. Responda para ela. Não tem como ser mesmo. Porque agora ela está se relacionando com o Senhor do Universo. O Senhor do Universo. Gente. Que conta. Que. Vivia assim. Distraídas. Pessoas distraídas. Com um monte de coisas. Com as coisas que estavam acontecendo. Estão. Não só aqui. Na nossa nação. Mas no mundo. E. E. E tiraram o olhar de tudo isso. Estão olhando para Deus. E decidiram. Chega. E quando alguém chega para falar alguma coisa. Elas já falam. Não, não, não. Não quero ouvir. Não quero falar disso. Não. Não vou me envolver com isso. Eu estou focada. Numa vida nova. Então pessoas. Que começaram a perder peso. Desde a primeira semana. E perderam. Gente. Que melhorou a alimentação. Olha. Gente. Eu fico horas aqui contando. Eu estou muito edificada. Sabe. Em pouco tempo. Já na primeira semana. De janeiro. Eu fui tão edificada. Com as histórias. Com os testemunhos. Com as mudanças. De hábitos. Com o povo disciplinado. E eu quero agradecer. Você. Por me permitir. Participar disso. Porque quando você compartilha comigo. Você me abençoa tanto. Quando você me conta. Dos seus progressos. Eu fico tão animada. Que tem dia que eu chego me emocionar. E olha que eu não sou de chorar. Mas você às vezes me faz chorar. Porque para mim é muito forte. Eu fico muito feliz. Muito animada. Quando eu ouço alguém dizer assim. Bispa. Eu agora. Eu escorrego. Eu oro. Eu falo com Deus. Eu louvo. Eu estou anotando tudo que Deus fala comigo. Eu parei de correr para lá e para cá. Agora eu tenho uma vida equilibrada. Eu sosseguei. A minha saúde está diferente. Eu estou diferente. Eu não estou mais naquele estresse. Eu estou diferente. Eu fico muito feliz. Porque eu sei que funciona. Coragem. Se foca na coisa certa. Se anima. Se enche de esperança. O que está escrito? Lá em Zacarias 9. Volte, ô prisioneiros da esperança. Porque hoje declaro que restaurarei em dobro. Aliás, ó. Ó. Volte, ô prisioneiros da esperança. Por quê? Hoje o Senhor declara. Que Ele vai restaurar em dobro. Se enche de esperança. Se enche de Deus. Você tem força. Você tem graça. Você tem uma unção de governo. Disciplina é igual a liberdade. Disciplina é autogoverno. Autoliderança. Domínio próprio. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria. Mais tarde produz frutos de alegria, de justiça, de paz. Por aqueles que a exercitam. Exercite uma vida com Deus. Exercite. Ande com Deus. Todos os dias da sua vida. Não faça nada se falar com Deus. Seja dependente de Deus. Dependência é poder. Dependência é poder. Mantenha-se dependente de Deus. Dependa de Deus. Olha pra Deus. Busque a Deus. Faça o que funciona. Não deixa lixo entrar. Não. Saiba quem você é. O mundo vai te perguntar. Vai perguntar quem você é. E se você não souber responder, Ele vai dizer quem você é. E você não vai deixar ninguém dizer quem você é, não. Você sabe quem você é. Você é um filho amado. É uma filha amada. Que foi feito a imagem e semelhança do Senhor. E recebeu o poder pra dominar. Pra governar. Pra ser fértil. Pra ter uma vida poderosa. Deus está olhando pra você. Coragem. Não se entregue a nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu foco determina. Seus sentimentos e ações. Mantenha o foco em Deus. Em coisas produtivas. Alguém disse assim pra mim. Bispa. Desde o primeiro dia. Eu tirei doces. Eu saí de rede social. Eu comecei no programa da Bíblia. De ler a Bíblia. Ler os livros. Eu decidi. Eu tomei uma decisão. De que eu vou ler. Eu não sei como. Ela disse. Que ela tinha tomado a decisão. E que ela não sabia como. Que ela ia. Como que ela ia conseguir. Mas ela disse. Eu me lembrei daquilo que você sempre fala. Peça ajuda de Deus. E eu comecei a pedir ajuda de Deus. E eu tomei essa decisão. De que. Eu quero. Ter o corpo que eu sonho. E ela disse. Eu comecei desde o dia primeiro. Eu quero uma mente ampliada. Eu quero saber falar. Eu quero sabedoria. No falar. No viver. E eu tomei essa decisão. Desde o primeiro dia. Seguindo exatamente. O que você falou. E ela disse. Na minha. Primeira semana. Quando chegou no final da semana. Eu tinha. Eu vi que eu tinha desinchado. Eu vi. Que eu estava diferente. Até o meu olhar tinha mudado. Eu estava segura. Porque eu tinha passado a semana inteira. Orando de verdade. Lendo a Bíblia. Fazendo atividade física. Me alimentando. Totalmente diferente do que eu me alimentava. Porque eu decidi. Que eu vou terminar. 2023. Com músculos. Olha o que ela falou. Essa mulher. Ela falou. Eu tenho estado gordinha. Eu não quero mais. Eu quero músculos. Eu quero sabedoria. Eu quero conhecer a palavra. Eu quero ser uma pessoa. Essa pessoa que você sempre fala. Que chega num lugar. Tem poder. Muda a atmosfera. Que leva a paz. Para as pessoas. Que tem credibilidade. Que as pessoas procuram. E se. Espelham nela. Eu quero que as pessoas. Olhem para mim. Como exemplo. E ela disse. E eu tomei essa decisão. Eu vou governar. Governar. As minhas emoções. Não vão me governar mais. Sentimentos. Não vão me governar mais. Problemas. Não vão me governar. Circunstâncias. Eu vou governar. E quando eu percebo. Que o meu foco. Está querendo distrair. Eu me alinho. De que maneira? Aquilo que você sempre fala. Você tem que botar. Para dentro. A coisa certa. Que é. Exatamente. O que. Eu estou fazendo. Ouvindo rigorosamente. Assistindo. Os programas. Lendo a bíblia. Lendo os livros. É o que eu estou fazendo. E ela falou. Eu vi mudanças. Na minha vida. Da primeira semana. Na primeira semana. Eu vi mudança. Deus está falando com você. Ele te ajuda. Levanta. Os ímpios fogem. Mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépto como leão. O ímpio foge. Embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como leão. O que você faria? Se fosse dez vezes mais ousado. Hã? Deus nos deu o espírito de coragem. E não de covardia. Ele nos deu o espírito de amor. De equilíbrio. De disciplina. De domínio. E ainda derramou sobre nós. Essa unção. E a unção nos capacita. A resolver coisas. A fazer coisas. Que nós não conseguimos fazer. E então. Atraímos a glória para a nossa vida. Os ímpios fogem. Quem não é dependente de Deus. Quem não segue a Deus. Quem não teme a Deus. Foge. Mesmo quando ninguém está perseguindo. Mas o justo não. O justo é corajoso. É intrépto como leão. O justo ousa. O justo arrisca. O justo sai do barco. Abre buraco no telhado. Lembra daqueles quatro homens. Que levaram o paralítico até o Senhor. Quando não conseguiram passar pela porta. Abriram buraco no telhado. Mas nada pôde pará-los. Lembra da tempestade. Jesus andando sobre as águas. E Pedro disse. Senhor, se é o Senhor. Me mandem ao seu encontro. O Senhor disse. Venha. Tinha doze homens ali. Só ele teve a coragem. De sair do barco. E ele viveu sobrenatural. E quando que ele afundou? Quando ele se distraiu. Quando o foco dele mudou. E exatamente isso que acontece. Quando uma pessoa se distrai. Muda o foco. Tira o foco de Deus. Ela começa a afundar. Ela começa a se deprimir. Ela começa a se abater. Não. Acontece o que for. Lembre-se. Você tem um espírito de coragem. Resiliência. Seja resistente. Força. Mantenha o seu foco no lugar certo. Tudo que você foca vai crescer. Vai expandir. O seu foco vai determinar. Seus sentimentos. Suas emoções. Suas ações. Mantenha o seu foco na palavra. Em Deus. Creia em Deus. Deus não vai falhar com você. Os ímpios estão fugindo. Estão desesperados. Estão se precipitando. Estão fazendo coisas que estão só piorando a vida deles. Estão agindo na força do braço. Mas o justo caminha pela fé. É pela fé. O justo caminha pela fé. É pela fé. Ande por fé. Tudo é possível que crê. O ímpio foge mesmo quando ninguém está perseguindo. Mas o justo é intrépido como o leão. O justo é corajoso. É intrépido. É ousado como o leão. Ele foca a sua presa. Ele foca o seu alvo. E nada o faz tirar o olhar daquilo enquanto ele não atinge. Deus é com você. Creia. Mantenha-se. Ó, estamos nesta fé. Não se distraia. Busque a Deus. É o seu tempo sabático. Clame a Deus com toda a força. E faça o que funciona definitivamente. Você tem poder para isso. Você tem graça para isso. Você tem uma unção de governo. Que te ajuda a governar. A se governar. E a não ser governado pelas mesmas coisas. Que sempre governaram você. Não. Você é livre. Você tem disciplina. Você caminha com Deus. Você se relaciona com Deus. Você está plantando uma semente gloriosa. E vai terminar esse ano como o melhor da sua vida. Você está plantando a boa semente da fé. E vai ter uma colheita extraordinária. Maravilhoso. O ímpio foge. Ímpio foge. Porque não tem esperança. Mas o justo. É intrépito como um leão. Nada o faz recuar. Ele confia em Deus e na sua palavra. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro por cada vida amada e querida que está comigo. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que está orando comigo. Renova. Levanta. Liberta. Que nada tenha peso. Influência sobre ela. Não ser a sua palavra. Que ela governe. Que ela avance. Que ela faça o que ela nunca fez. Como tantas pessoas Senhor. Que desde o primeiro dia deste ano. Estão fazendo coisas que nunca tinham feito. E tem mantido. E muitas vezes. Se encontraram na dificuldade. Naquela vontade de parar. De desistir. Porque estava difícil. Mas elas alinharam o foco. E permaneceram. Estão caminhando. Estão estabelecendo um novo padrão. Eu abençoo a vida do teu povo em todo lugar. E eu tomo posse Senhor. De mudanças radicais. De transformações radicais. De um povo forte. De um povo que se lidera. Que se governa. De um povo focado no Senhor. Um povo determinado. Um povo corajoso. E intrépido. Um povo que avança de vitória em vitória. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. Lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos. Para a oração. Eu consagro tudo. E tomo posse de mudanças. De vitórias. De salvação. De libertações. De transformações. De famílias restauradas. Casamentos restaurados. De um povo saudável. Mentalmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Fisicamente. Eu abençoo o teu povo Senhor. Que essa unção tome conta do nosso povo. É um são que leva além. Um povo cheio de esperança. Um povo renovado. Que assim seja sempre. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza. Da prosperidade. Munção de conquista. Munção dez vezes mais. Dá uma mente de governo. De domínio. Sábia. Inteligente. Uma vida disciplinada. Um povo que empreende. Um povo que vai além. Prospera altamente Senhor. Altamente o teu povo. E dá uma graça maior para o nosso povo Senhor. E que eu possa ver mais provedores. Doadores. Gente generosa. Gente que avança. Gente que prospera. Porque planta a boa semente da fé. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido renovadas. E fortalecidas. E despertadas. Senhor. Que uma unção poderosa. Já tenha tomado conta do nosso povo. E trazido renovo. E fortalecimento. Para a glória do teu nome. Sustenta o teu povo na fé. No propósito. Sustenta o teu povo. É o que eu te peço. Abençoa lares e famílias. Abençoa o teu povo em todo lugar. Peça a tua bênção. Do a minha bênção. E agradeço por tudo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrito e Vida é 0. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari. 9, 9, 5, Namó. Que é onde nós estamos. Hoje casa firme. Graças a Deus. Às 19h30. Cultivo familiar. Shalom. E uma madrugada toda de oração. Você sabe. Não paramos. Domingo terceiro. Jejum dos meus projetos de conquistas. Para 2023. Santa Ceia do Senhor. Consagração dos dizimistas. Um dia maravilhoso. Foco na coisa certa. Vamos de glória em glória. De vitória em vitória. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube. Facebook. Instagram. Twitter. Getter. Parler. Tiktok. Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas. Conheça o nosso devocional. Muito boa noite pra você. De Cléo Ribeiro Roçafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone. 011-3296-9449 Agora você pode seguir a Bispa Cléo no Tik Tok. Sempre conectando você à palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora. Arroba Bispa Cléo.